É assim que é! É assim que é! Oh, Glória! Alô, galera, vem balançar O show vai começar O nosso povo agora já tem sua bandeira Glória, minha paixão, bandeira O nosso povo agora já tem sua bandeira Glória, minha paixão, bandeira Alô, galera, vem balançar O show vai começar O nosso povo agora já tem sua bandeira Glória, minha paixão, bandeira O nosso povo agora já tem sua bandeira Glória, minha paixão, bandeira É com amor, é com amor E eu vou descer lá no carnaval Vou na paz, vou na paz Da borboleta em defesa do planeta Contra o aquecimento global Do que a Amazônia Patrimônio mundial Todos os bares altas Pedindo a proteção ambienta Os caminhos, os caminhos vou mostrar Para a vida preservar O mundo teme a destruição Pois o futuro depende da educação Vamos abraçar a terra E deixar com nossos filhos O mundo melhor Sei que essa terra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vamos abraçar a terra E deixar com nossos filhos O mundo melhor Sei que essa terra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vai na busca Na busca da perfeita alegria Minha fantasia União, homem e animais Conscientizar é preciso Nunca é demais Alô, galera Alô, galera Vem bala Vem balança O show vai começar Glória a minha paixão O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão Alô, galera Alô, galera Vem balança O show vai começar O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão É só a escola de samba Da Glória A escola passou por seis anos Como convidada Ela não disputava o título Esse ano ela está No grupo de acesso Conta pra gente, por favor Um pouco da história Para as pessoas que não conhecem A escola de samba da Glória Conta a história da escola Pra gente, por favor É o seguinte A gente vem os seis anos Como convidado A escola de samba da Glória Esse ano é a primeira vez Que disputa No Carnaval de Porto Alegre E a gente se sente muito feliz Em levar o nome de uma comunidade Onde não tinha escola de samba Até teve outras escolas lá Mas nada assim de Todos os anos disso lá E a escola vem com esse propósito De levar O nome do bairro Onde eu moro Onde eu nasci Me criei A gente fundou essa escola Porque a gente Sempre ia fazer festa Para os outros Agora a gente faz Para nós mesmo E quantos anos Tem a escola já? A escola de samba da Glória Vai para o seu Oitavo aniversário Em 2014 E se Deus quiser A gente quer estar em 2014 Ainda no Carnaval de Porto Alegre E a preparação A preparação Para esse Carnaval 2014 Já está escolhido o tema enredo O tema enredo Já está escolhido Como é que está sendo a preparação Para o Carnaval de 2014? Está sendo bem organizado Pelo nosso presidente Pela nossa diretora Geral E eu como carnavalesco Estamos preparando A comunidade toda Para que possa fazer Um bom trabalho Um bom serviço Lá com toda a comunidade Com todos aqueles Que também simpatizantes Da escola Para que possam Fazer um ótimo carnaval Um show A parte E fazer também a diferença No carnaval do acesso E qual é o enredo da escola? O enredo da escola é No voo da borboleta A glória é um sonho De um mundo melhor Nós viemos falando Sobre o meio ambiente Sobre o aquecimento Global E dentro disso Dessa linha Nós vamos trabalhar O carnaval Fizemos o samba Que está maravilhoso Está trazendo O povo para cantar E também as fantasias Que já estão sendo produzidas Dentro da comunidade Que é muito importante Essa palavra é comunidade Balão Essa comunidade da glória Ela abraçou a escola? Com certeza Até foi A escola surgiu mesmo Foi de uma cobrança Porque eu tantos anos Em outras entidades Inclusive na Imperadores do Samba Comecei lá na bateria E todo mundo sabe disso Que eu sou Imperadores do Samba E... Um monte de anos lá Saindo na restinha Como cavalo aqui nisso Agora... Ah, mas isso aí foi depois Falando Falando que é Imperadores do Samba Todo mundo sabe Que eu comecei É Imperadores do Samba Eu tenho uma história Muito legal com o Balão O primeiro ano Que eu saí cantando Como apoio ali Foi juntamente com o Balão E com o Cláudio Barulho Na Imperatriz Lembra disso? Isso, lembro Lembro, lembro E aí voltando ao assunto não Meu coração é vermelho e branco Mas o outro lado também É o verde, vermelho e branco Da restinha Não tem... E a gente ainda vai tendo um carinho Não tem como Não tem um pedido Porque a restinha Vou perguntar pro meu amor aqui Vou falar em cores da escola Falamos em vermelho do Imperador Falamos em verde da restinha E a Glória Eu tô vendo que ela Ela puxou um pouco As cores da Rocinha Lá do Rio de Janeiro A borboleta E as cores Que são iguais a da Rocinha Tem alguma coisa a ver Pra Rocinha ser uma grande comunidade E a Glória também ser uma grande comunidade? Sim Por essa raiz que a gente traz Do morro Da comunidade Da garra Da vontade De não desistir Porque na verdade Nós todos somos guerreiros Nesse caminho árduo Que é do carnaval Que tu sabe que nos dias de hoje A gente É tudo conquistas E nesses sete anos A gente vem conquistando A gente vem desafiando Porque a gente vem De uma raiz muito forte Eu sou filha E o Edson também Do falecido Arixagas Que era um eterno apaixonado Do Imperador Por isso somos oriundos do Imperador Mas temos também esse grande carinho E respeito pela Restinga Por ter feito um trabalho Bonito lá Mas a Glória Pra nós É aquela filha Aquele filho Que a gente criou Desde pequenininho E um sonho Sonho de menino E respeito às cores Como o Vinícius perguntou Vinícius perguntou pelas cores A gente Colocou essas cores Não em cima da Rocinha Até porque Antes da Rocinha A gente já tinha sido fundado Foi uma coincidência que deu Porque foi as cores Que não tinha ainda A combinação em Porto Alegre Exatamente Por isso essas cores Azul E verde e branco Que não tinha essa combinação de cor E quem sugeriu a borboleta Foi a nossa Quarta bandeira Quarta bandeira Também que foi coincidência Depois o cara Digo Vocês imitaram a Rocinha Que bom que seja assim Que bom Mas foi tudo sem querer Não, mas é uma coisa legal E a Rocinha Sabe por que deu tudo certo? Sabe por que deu tudo certo? Porque a Glória É uma escola nova Que nem a Rocinha É no Rio de Janeiro Tem as mesmas cores E tem uma comunidade grande Então Para o pessoal conhecer Um pouco mais da Glória Vamos cantar mais um pouquinho De Samerredo aí? Vamos mesmo É assim que é É assim que é Oh Glória Alô galera Agora já tem sua bandeira Glória a minha paixão de bandeira O nosso povo Já tem sua bandeira Glória a minha paixão de... É com amor É com amor E eu vou descer lá no carnaval Vou na paz Vou na paz Vou na paz A borboleta Em defesa do bandeira Contra o aquecimento global A Amazônia A Amazônia O que? O mundo melhor Sei que essa guerra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vamos abraçar a terra E deixar com o outro O que? O mundo melhor Sei que essa guerra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vai na busca Vai! A busca da perfeita A harmonia E a fantasia União E a animais Conscientizar é preciso Nunca é demais Alô galera Alô Vem, vem, vem Vem balançar O show Vai começar O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão de bandeira O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão de bandeira Alô galera Alô galera Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Gênero do show Vai começar O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão de bandeira Bate no peito e diz O novo tom agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão de bandeira Glória a minha paixão de bandeira Chega aqui meu cantor Eu vi aqui que vocês têm um griso de guerra Especial Chega pra cá por favor Tem um griso de guerra especial Mostra pro povo como é que é Fala aí É assim que é É assim que tem que ser É assim que é É assim que tem que ser Oh glória É assim que é É assim que tem que ser É assim que é É assim que tem que ser E a comunidade E a comunidade da glória Ela abraçou Abraçou a causa total e geral A gente tá aí Pra desfilar E vamos meter bronca Se Deus quiser Falar em desfile Meu amigo Minha amiga Os dias de ensaio Pro pessoal conhecer Essa nova escola aí Os ensaios agora Nessa época agora de dezembro Tá acontecendo Às sextas-feiras E aos domingos Endereço Pro pessoal conhecer ali É na rua Ascensão Na Travessa A Número 245 O horário É Às sextas É das nove À meia-noite Né E aos domingos Das nove À meia-noite Nesse Nesse De dezembro Balau meu amigo Meu parceiro Muito obrigado Que vocês tenham Um grande sucesso Nesse carnaval Eu sei que Essa luta De colocar uma escola nova Até o pessoal conhecer É complicado Mas eu sei que você tem Um trabalho muito bacana lá Então de parabéns Muito obrigado Mais uma vez Por essa primeira vez Estar aqui no Encontro do Samba Se Deus quiser Ano que vem A gente se encontra de novo Nesse programa E falando coisas boas Que a Glória conseguiu Alcançar O que estava pretendendo Deseja um patamar maior Se Deus quiser Se Deus quiser A gente está É importante dizer Que a Escola da Glória É importante dizer Que a Escola da Glória Não é só samba Também tem um trabalho social Lá dentro Que nós fazemos Para que possa melhorar O meio ambiente Ajudar a comunidade Todos os moradores E aqueles que precisam Desse trabalho social Que é feito Dentro da comunidade E isso é importante Que as escolas de samba Aqui de Porto Alegre Também façam Porque É necessário No trabalho social Com as escolas de samba E eu estou fazendo Parabéns Muito obrigado mesmo Obrigado mesmo Vinícius Machado Obrigado TVE E obrigado A todos os profissionais Falar em banda maravilhosa A gente vai escutar um pouco Do Tom Astral Vamos lá Vamos mesmo Vamos tocar todo mundo junto Todo mundo dança Todo mundo canta Vamos lá Tom Astral Bora bolão Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu No caso de brigas Que teve com a lei Malandro Eu sei que você não se liga no fato Você é capoeira, moleque, molato Vivendo no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela É o Tom Astral